Quando chega o mês de julho Começam as rumarias, as festas e tradições Concertina e castanhola já dá para dançar melhores Começam as rumarias, as festas e tradições Concertina e castanhola já dá para dançar maiões Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar Há os jogos populares e as procissões a passar À noite os bailaricos para pôr a malta a dançar Há os jogos populares e as procissões a passar À noite os bailaricos para pôr a malta a dançar Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar À noite os foguetes para pôr a malta a dançar Há meia-noite os foguetes para o céu colorir Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar